Oi pessoal, tudo bom? Olha aí, vamos lá, vamos fazer exercícios, vamos tirar dúvida, tá certo? Clara, Luísa, Pedro, Vinícius, olha João, mas não, vamos lá, Lecinha, vem comigo, vamos embora. Segue o canal, hein, segue o canal. Olha pessoal, que questão legal, ele diz assim, o desenho abaixo ilustra como ocorre uma transformação química em que a espécie A, esferas cinzas, olha aqui, a espécie A, certo? Essas esferas cinzas da espécie A e a espécie B, esferas pretas, aqui ó, esferas pretinhas B, reagem de modo como formar uma nova substância. Que substância é essa? A2B, não é verdade? A2B. Então eu tenho quanto aqui? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 mols de A2, mais 4 mols de B, reagem, dando o que, pessoal? 1, 2, 3, 4 mols de A2B. Veja, 4 vezes A2 dá 8, 4 vezes A2 dá 8, 4B, 4B. Então vamos ver onde é que tem essa aqui, qual é a equação que responde bem. Então vai ter, aqui ó, A4B4 dando 4AB. Não, não é bem assim, né? Então vê, pessoal, isso aqui, lembre-se, tem uma pegada bem legal. É a proporção, 4 para 4 para 4. Então qual é a proporção? Muito bem, você tem que botar os menores números inteiros. Não esqueça disso nunca, tá? Então a proporção é A2 mais B, dando quem? A2B. Então A2 mais B, dando A2B. Resposta da questão letra A. Sempre a menor proporção. Anota aí, bota um post-it. Sempre a menor proporção dos números inteiros. Legalzinho? Boa, não foi? Sei que você gostou da... Foi boa. Beijão.